Neste vídeo nós vamos te ensinar a técnica do freehand, galera. E essa técnica vai basicamente elevar o nível do seu trabalho lá para as alturas. Nós vamos te mostrar todas as ferramentas que você precisa para aplicar essa técnica. Vamos fazer todo um processo de desbloqueio mental na sua cabeça para que você faça criações fantásticas usando essa nova técnica que você vai começar a fazer agora. E para esse vídeo, galera, eu trouxe aqui um tratador e professor aqui da escola muito especial, que é o PAC. Fala, mestre. Muito bem? Salve, família. Na paz. E a essência em sempre a Xenar. Prazer, eu sou o PAC Tatu. E hoje eu vou passar para vocês um pouquinho do que é o freehand, como aplicar essa técnica e principalmente apresentar algumas ferramentas e a forma como a gente vai fazendo esse processo passo a passo ali. PAC, para começar aqui com o vídeo da galera, vamos começar mostrando para eles quais são as ferramentas que eles precisam. A galera fica meio em dúvida, né? O que eu preciso para fazer um freehand? No geral, as canetas mais comuns que usamos são as famosas canetas marcadoras. O pessoal usava antigamente para marcação de CDs e binis. Hoje em dia ninguém mais usa CD, mas ainda existem essas canetas. Mas não só elas, temos algumas que são a base de água também, são bem legais. Essas aqui, por exemplo, são da China. É uma matéria bem baratinha, eu tenho elas há um tempo já. E o legal dela é que ela tem ponta dupla, então tem uma pontinha um pouco mais chanfrada. E por outro lado já tem uma pontinha que é mais fina. Então dá para a gente fazer uma variação, tanto em ponta, no estilo, se quiser fazer um sombreado, nem para esse freehand também, acaba sendo bem bacana. Fora ela, temos canetas piloto também, que ela é um pouco mais forte, tem uma marcação um pouco mais pesada e dá uma resistência muito maior no nosso trabalho. Porque conforme a gente vai fazendo o processo da tatuagem em si, a caneta vai se apagando. Então a gente precisa de uma caneta que tenha uma marcação muito mais resistente do que as outras. No caso, eu costumo usar essa daqui. Temos algumas ferramentas de limpeza também. Eu curto bastante usar o cotonete, a arte flexível. E geralmente eu deixo ele em um pacotinho, separadinho. Uso ele para poder fazer limpeza, para dar uma borradinha, sem poder fazer alguns movimentos também. Fora ele, caso não tenha à disposição, um papelzinho. A gente pode pegar ele, enrolar e deixar ele desse jeitinho aqui. Então aqui a gente consegue fazer toda a limpeza. Se precisar fazer uma sombrinha, um espumaçado, a gente consegue estar usando ele. Para essas ferramentas também, temos as ferramentas de limpeza, a sepsia da pele. Que no caso seria o nosso barbeador descartável, um sabãozinho. E sempre legal também ter um álcool à disposição, porque ele vai ajudar na sepsia final ali. E também, como correção da tatuagem, do freehand em si, se a gente precisar, temos o removedor de decalque. Não precisa ser de alguma marca específica, todos já fazem um bom resultado. E é isso, família. Essas são as ferramentas principais que a gente vai estar usando. E outra coisa importante também seriam as referências que a gente vai estar usando. E essas referências a gente pode pegar tanto mental, aqui a gente já tem o costume de desenhar e tudo mais, ou a gente pode estar tendo algumas impressões. No caso, hoje a gente vai tentar fazer uma peônia. Trouxe algumas aqui, com algumas variações, direções diferentes. Cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com o seu estilo ali. E vou fazer a junção de todas elas, para poder estar trazendo uma nova flor ali. E isso vai trazer uma autenticidade muito maior. Porque é legal quando a gente pega o centro de algumas, com a pétala de outra, a textura da folhagem das outras. Então, quando a gente acaba fazendo a união de tudo isso, a gente acaba criando a mesma flor, porém com uma visão totalmente diferente dela. Beleza? Pac, explica para a galera também, né, que nunca aplicou o freehand antes ali na pele de uma pessoa, nunca fez um projeto no freehand, né? O que é exatamente a técnica do freehand? E quais são as suas vantagens aí? Por que você faz freehand? É bem legal falar sobre a técnica do freehand, porque no geral é uma técnica que valoriza bastante a anatomia do corpo. Eu vejo bastante alunos, conhecidos, colegas, que ainda trabalham muito com a ideia do decalque. E a dificuldade que o decalque traz é o fato dele ser estável, no papel ser reto, de não entrar nas curvaturas do corpo e tudo mais. Então, com o freehand a gente consegue fazer o famoso encaixe anatômico. E com isso a gente tem uma valorização de uma peça muito mais desenhada, a gente consegue trazer também muito mais autenticidade, e principalmente soltar a criatividade na hora de estar criando ali o projeto. Bom, vamos fazer então uma demonstração para a galera que quer tentar aplicar o freehand em casa, mas não sabe nem por onde começar. Bora fazer ao vivo aqui com eles? Com certeza, vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, luvas. Acho que é a parte mais importante para se começar qualquer processo de relação a tatu. Para quem está iniciando na tatu ou não conhece, esse aqui vai ser o arco inimigo da vida de vocês. Mas tem um segredinho com ele que é fácil de acabar lidando com ele. Se você vir empurrando com ele aqui, passando a mão, ele vai enrolando. Então fica mais fácil da gente estar tirando ele. De início é sempre legal a gente estar higienizando os produtos que a gente vai usar no dia de tatuar, tá bom? Então, geralmente, passa um pouquinho de álcool no nosso borrifador também, já que a gente vai fazer o uso dele. Sempre legal estar limpando o gatilho dele também. Tem muita gente que não presta atenção nisso, o gatilho sempre fica sujinho. Lembrando que o plástico firme, o lado limpinho dele, no caso, é o lado interno, não o lado externo. Então, já que ele é o lado que a gente vai entrar em contato sempre, pode acabar entrando em contato com a pele, a gente deixa ele para fora. Pessoal, lembrando, é sempre legal quando for fazer o uso do álcool, dos produtos, não jogar diretamente na pele, porque se eu jogar o álcool aqui, ele vai acabar escorrendo. Então, a melhor coisa é sempre jogar direto no papel. Passando o movimento circular, a gente sempre dá uma limpadinha na pele antes de fazer a raspagem. Corte dos pelos, a gente sempre faz a favor do pelo. Nunca contra, tá bom? Porque se não a gente vai fazer o corte errado do pelo, pode acabar gerando no cravo, na foliculite. E aí não fica legal, porque isso vai acabar aparecendo na nossa cicatrização. E sempre lembrando, pessoal, é legal vocês fazerem isso aqui no cliente de vocês, e não eles fazerem em casa, tá bom? Que possa ser que ele faça, acabe cortando, aí vai ficar faltando um pedacinho da pele no dia de tatuar, não vai ser legal, você não vai conseguir tatuar em cima, vai ter que fazer em volta, vai ficar faltando um pedaço de trabalho, e aí não fica legal. Então, por garantia, deixa pra vocês fazerem isso, tá bom? Tendo as canetinhas, por onde que eu faço o segmento inicial? O que eu gosto de usar é a linha cromática. Com essa linha cromática, o que é? Eu faço uso das canetinhas a partir das cores. Então, eu pego das cores mais claras, as cores mais escuras. Então, nesse caso, eu inicio com o amarelo. É uma cor clara, ela não vai marcar tanto na pele. E com ela, eu faço a parte principal do nosso trabalho, que é delimitar o tamanho dele. Então, primeiramente, eu vejo a musculatura, faço uma marcação bem sutil dela. Eu viso muito o movimento anatômico, então, quando ele fazer esse movimento aqui, a tatuagem, ela vai estar acompanhando por conta da musculatura. E visando sempre, dependendo do tipo de trabalho que a gente for fazer, se realmente a ideia for ser um fechamento, ela tem que fechar totalmente o membro. Não é legal uma tatuagem que seja um fechamento e acabe dentro desse espaço. Quando a gente faz uma foto dela, acaba aparecendo esse espaço de pele. Então, a ideia de um fechamento é realmente fechar o espaço totalmente. E é legal dar sempre uma boa limpada com álcool, porque ele vai ajudar a fixação das tintas, beleza? O que eu faço, geralmente, é pegar as formas bases, as mais básicas. Então, no centro, a gente tem um círculo. Faça a marcação dele, que é a minha parte principal. A partir dele, eu vou montando todas as outras formas geométricas que tem. Então, são símbolos ovais. Eu vou fazendo tudo que é oval. Eu vou fazendo tudo em forma geométrica mesmo, pra poder facilitar pra mim, nessa leitura, conforme eu for fazendo toda a construção do trabalho. Então, fazendo todo o movimento. Aqui, no caso, gente, é o rascunho inicial. Então, ele não precisa sair com tanta perfeição, porque a partir daqui, onde a gente vai estar soltando mais a mão, vai estar colocando mais os detalhes que a gente quer, vai estar colocando mais o nosso estilo, vai estar colocando mais a nossa cara. Então, é sempre avisando que a tatuinha em si, ela é uma construção. sempre, ó. Nunca vai ser aquela ideia inicial. Lembrando que uma referência é somente uma referência. Você pode estar modificando ela da forma que você quiser também. E o segmento das cores. O verdinho é a minha segunda cor, mais clarinha aqui. Então, com ele, eu já vou limitar um pouco mais a minha peça. E sempre, pessoal, vai esticando a pele, vocês já vão se acostumando, não parem de fazer a tatuagem. A partir do verde, eu costumo vir com rosa, laranja, ou vermelho, mas já pego uma cor quente, para poder definir um pouco mais os traços. Então, no caso, usei essa de base, agora eu vou escolher outra, para poder usar como referência, para não ficar tudo baseado nessa daqui. Então, no caso, eu gosto bastante do movimento das folhas dessas, então, eu vou estar usando ela como referência aqui. Mesmo que a posição dela esteja diferente, esteja para baixo, o direcionamento dessa esteja para cima, eu consigo, já tenho uma leve noção aqui, só pelo formato das folhas. E, gente, o mais interessante é calmo, não tenho pressa. Gosto muito de que a pessoa tenha um dia livre para ir no estúdio, para poder fazer a tatuagem em si, e, pelo costume da prática, vocês vão ver que eu tenho as referências aqui, mas, boa parte do tempo, eu já vou de cabeça. Mas, isso é muito pela prática, mas, para quem não tem essa prática do desenho e tudo mais, é legal estar sempre de olho e uma referência ali para saber o que está fazendo. Agora, aqui, gente, eu estou usando a base do núcleo dessa, mas, eu já não estou fazendo ela tão dentro aqui, eu estou fazendo ela mais exposta, porque, no caso, eu peguei o formato de uma flor, peguei o desenho das folhas de outra, e agora o núcleo eu estou usando dessa, posso acabar pegando os detalhes de folha de outra ali e tudo mais, então, acho que esse lance da construção, de estar trazendo peças diferentes, de formas diferentes, acaba tornando o trabalho cada vez mais único. Esse é o segredo do desbloqueio artístico também nessa parte, porque você não se prende a só copiar uma referência, você junta várias ali, de acordo com o que a gente gosta também, né? Sim, sim, até porque acredito eu, a gente não consegue criar nada do zero, lá somente não tem essa capacidade de criar uma cor, de criar um objeto, de criar uma flor, a gente sempre vai reproduzir coisas que a gente já viu. Essa é a base do rosa, e agora eu vou fazer a base definitiva, que seria com a cor mais escura. Com o azul, é onde eu realmente venho fazendo a parte da definição total, então aqui eu já vi uma delicadeza maior, eu já não vou usar essa grossura toda que eu tava usando da outra caneta. Então aqui, vai ser mais próximo do aspecto do traço, na hora que eu for construir a tatuagem. Eu tenho dificuldade de fazer um traço longo, o que que eu posso fazer? Você pode pôr um tiralha aqui, Depois você só vem, conecta os pontos. A opção não é da mesma forma. Esse lance também, de conversando com o cliente, ver o que ele tá achando, o que que ele ainda não é, a gente tá criando na hora, então caso o cliente tenha alguma ideia durante o processo ali, fique legal também, a gente pode estar sempre adaptando. Acho que o legal do freehand também é muito isso, a inclusão do cliente dentro do projeto. A não ser aquela coisa que só veio ali, você pegou, imprimiu, colou na pele dele e vai seguir a partir dali. Quando é um trabalho muito complexo, eu gosto de usar esse lance, de usar muitas cores e tudo mais, vai até formando a coloração dentro dela. Mas, como eu tô uma prática um pouco maior, dependendo do trabalho, eu só uso duas cores. O que é legal é, quanto menos cores você conseguir usar, quanto mais límpido você deixar o trabalho, mais fácil vai ser na hora da execução, pra não ficar perdido com tanto traço também. pessoal, olha a diferença entre a referência no papel, que você pega ali, imprime, e o que a arte que é feita ali direto no braço. Acho que era isso que a gente queria passar pra vocês hoje, mostrar como que é um processo criativo no freehand, misturando diferentes referências, pra que você possa construir algo que é seu próprio, né? Fala aí. Isso aí. E o legal também do freehand é relembrar esse lance, do encaixe anatômico. Percebem como tem um fechamento completo do braço aqui, com o movimento, a tatuagem em si acompanha, quanto mais o braço vai se abrindo, mais a tatuagem vai se explorando ali, mais ela vai aparecendo. Então, está visando esse encaixe anatômico também é muito interessante. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, cara, a porrada que o parque passou pra vocês. E galera, se você quer também aprender a fazer freehand junto com nossos professores, quer aprender a valorizar a sua arte, e realmente chegar nesse nível aqui de alto valor agregado, o cliente vai olhar pra isso aqui e falar, cara, isso aqui é muito mais caro exatamente do que o que está no papel aqui. Se você quer aprender a fazer algo como isso ou aprender outros estilos, você aprofundar na tatuagem, procura a The Void, vai ter um formulário de aplicação aqui pra alguma vaga dos nossos cursos aqui, tanto pra iniciantes quanto pra tratadores avançados, você basta aplicar aqui num formulário que está na descrição e se inscrever que a gente vai chamar você pra fazer parte aqui da The Void. Pessoal, com isso eu encerro, eu sou o Lucas, temos aqui o Pac, pessoal, até o próximo vídeo. Até o próximo.